O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT tem reunião marcada para esta terça-feira 31, com líderes de movimentos sociais como o CUT, MST, Central de Movimentos Populares, CMP. As informações é do portal Pleno News. Um dos assuntos em pauta será a possibilidade do petista participar das manifestações de 7 de setembro. Grupos da esquerda estão articulando atos em oposição ao governo Bolsonaro para o mesmo dia das manifestações pró-governo. Nesta segunda-feira 30, a Justiça de São Paulo autorizou que movimentos da oposição também vão às ruas no feriado da independência. O governador João Doria PSDB chegou a tentar proibir que movimentos opostos protestassem no mesmo dia, mas esbarrou na decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo. Lula, até o momento, tem evitado agendas externas, com a alegação de evitar aglomerações em respeito às medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19. Tchau, tchau.